É o seu café, e é para animar o seu dia, eu posso dizer que é para animar a sua semana, e eu quero conversar com você sobre adoração, o significado de adorar a Deus. E eu começo dizendo que um dia, enquanto andava por uma rua, Jesus encontrou um homem que lhe perguntou, fez uma pergunta muito interessante, Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus disse, ok, eu vou lhe dizer, e deu uma palavra extremamente importante, algo que faz toda a diferença na caminhada cristã, se você não entender mais nada, mas apenas isso, eu posso dizer que isto é o resumo de toda a Bíblia, do Evangelho de Jesus, olha o que Jesus respondeu àquele homem, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, este é o primeiro e maior mandamento, Mateus 22, 37 e 38. Então, amar a Deus, agradar a Deus, dar prazer para Deus, significa adoração. Eu gosto de uma história, aliás, uma velha história, que li alguns anos atrás, em que os frades de um mosteiro na França, muitos anos passados, esforçavam-se muito para ter uma boa música, e apesar de todos os seus esforços, apesar do grande desejo de adorar a Deus, com louvores dignos, com qualidade, eles não conseguiam, havia uma turma que não ajudava, mas pediu pousada no mosteiro certa noite, um monge itinerante, e para a alegria de todos, e surpresa, aquele monge cantava muito bem, tinha uma voz maravilhosa, e o regozijo foi geral, e naquela noite de culto, ninguém cantou, e ninguém cantou para que um monge, com uma bela voz, cantasse, e logo começaram a trabalhar, a fim de que um monge visitante permanecesse ali, por mais tempo, para ajudar na música daquela capela, mas naquela noite, presta atenção nisso, um anjo apareceu ao abade, e apareceu em sonhos, e lhe perguntou, por que não houve música em sua capela esta noite? Lá no céu sempre escutamos a linda música de seu mosteiro, e hoje ficamos tristes, a gente não ouviu nada, mas está enganado, disse o abade, com ênfase, geralmente a nossa música é de péssima qualidade, mas esta noite tudo foi diferente, esta noite o frade que está conosco, que está nos visitando, ele canta muito bem, e ele cantou tão bem, que todos nós ficamos quietos para escutá-lo, foi a primeira vez que tivemos uma boa música na nossa celebração, mas o anjo, com muita doçura, respondeu, mas lá no céu, não ouvimos nada, a gente quer conversar sobre adoração, e eu quero que você seja muito, muito abençoado nesta semana, e Deus abençoe a sua vida, e Deus abençoe a sua família, amém.